Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua energia, adapte a sua situação, veja outro vídeo, veja outro montinho, ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Bom, vamos na início da nossa tiragem para que o vídeo não fique tão comprido, tá bom? Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Seu José Pilintra, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Pombogira Cigana. Opção número 4, Seu Tranca Rua, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém novo que você está conhecendo, alguém antigo, tá bom? Alguém que você já conhece, ou até mesmo a pessoa que você está ficando. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Camar o Enigma do Oriente. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos na opção número 1, da Dona Maria Padilha. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Mentaliza aí essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, para a mesa de jogo. E vamos descobrir como está o coração dessa pessoa em relação a você. Quero agradecer aos novos inscritos, muita gente participando do vídeo, muita gente participando do nosso canal. Gratidão total a todos vocês, pessoal. Como está o coração dessa pessoa? Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver como está o coração dela hoje em relação a você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Vem para o canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza a opção que você gosta. Mentaliza aí a pessoa. Várias mudanças no canal, o canal vai começar a ter live. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Deixa eu só beber um pouco de água aqui, pessoal. Pronto, já peguei a minha água. Agora vamos dar sequência na nossa tiragem aqui, tá bom? Para você que escolheu aqui a opção número 1, começamos com a carta 6 de copas. O que a carta 6 de copas fala? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa está à espera do seu amor. Essa pessoa quer ter felicidade a vocês. Ela vai esperando uma notícia sua, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que não consegue te esquecer, tá? É uma pessoa que está muito apegada a você ainda. Apesar de você não acreditar, essa pessoa tem muito apego por você. Duas cartas de apego, 6 de copas e 4 de copas. Fala que essa pessoa tem muito apego a você e por esse apego todo ela não consegue te esquecer. E hoje ela está com um ponto de vista totalmente diferente, tá? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Ela gostaria de estar com você. O coração dela hoje vibra uma energia muito forte ainda de relacionamento com você. Essa pessoa gostaria de ter satisfação, gostaria de ter alegrias, gostaria ainda de poder ter momentos com você. É uma pessoa que tem o amor por você ainda. E no coração dela isso vibra ainda com muita força. Essa pessoa não consegue te esquecer. Até porque essa pessoa agora está tendo mais clareza do que ela quer e você volta no coração dessa pessoa com muita força. Muito apego. Ela pensando demais em você. Essa pessoa aqui, na carta 3 de ouros, eu posso te falar que essa pessoa aqui, ela quer ter uma estabilidade com você e superar qualquer tipo de problema que vocês possam ter passado. Essa pessoa deseja deixar florescer o que ela está sentindo e retomar a relação de vocês. Aqui essa pessoa no coração vibra alegria e vibra também a necessidade de ter um reinício com você. Oito de paus fala para a gente que essa pessoa aqui hoje se encontra com um desejo muito forte por você. Vocês realmente estão afastados e essa pessoa deseja agir com rapidez para poder se movimentar para resolver essa situação de vocês. De novo, por quê? Essa pessoa hoje está com um ponto de vista diferente. Essa pessoa sabe que está no caminho certo para poder resgatar a história de vocês. Cinco de espadas fala o quê? No coração dessa pessoa, ela tem medo de perder você de vez, por isso ela sabe que tem que fazer uma escolha. Ela tem que escolher uma direção para poder seguir, para poder recuperar o amor que vocês tiveram ou seguir a vida dela de vez. Mas ela tem que fazer uma escolha, ela sabe disso, no coração dela ela já deseja isso e ela tem total consciência que para ficar com você ela sim terá que fazer essa escolha. Carta nove de copas fala para a gente que essa pessoa aqui ela quer ter você ainda, ela quer ter um encontro íntimo, ela quer ter um momento com você, ela quer te recompensar por todo o esforço que você já fez por ela. Então a ficha caiu, essa pessoa hoje ela quer reconstruir o momento que vocês tiveram, ela entende que está tudo muito favorável para poder resgatar as situações que vocês tiveram. Essa pessoa tem muito amor, ela vibra uma energia de trazer para você ainda uma estabilidade. É uma pessoa que ela entende que precisa ter você de novo na vida dela. e vejo ela lutando para ter essa estabilidade, para trazer uma mensagem positiva para que vocês possam sim estar juntos ainda, tá? Existe amor, existe desejo, existe vontade de estar juntos, existe uma vontade real de trazer uma harmonia para vocês, para vocês poderem tentar resgatar a história de vocês. Existe aqui um sentimento de paixão, de carinho, e essa pessoa quer ter bons relacionamentos com você novamente para poder realizar o sonho dela de estar com você. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa amadureceu muito e vejo hoje ela querendo reconstruir esse momento com você, querendo resgatar essa história, querendo conviver com você grandes momentos novamente. Essa pessoa aqui hoje, ela quer ter você de uma forma mais ampla, tá? Essa pessoa aqui entende que a sua energia é mais do que necessária na vida dela. E vejo ela lutando por cada minuto, lutando cada minuto ainda que tem para poder resgatar esse amor com você. Ou seja, essa pessoa aqui caiu na real, gente. No coração dela hoje, ela vibra o amor, vibra desejo, vibra a energia de reconstrução da vida dela ao seu lado. Muitos de vocês estão muito tempo longe. Mas eu vejo agora vocês conseguindo sim reviver a história de vocês, tá bom? Um beijo. Essa foi a opção número 1. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos agora para a opção número 2. Mas lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Dona Maria Padilha abençoe você, abra os seus caminhos, traga prosperidade, felicidade e amor. Quem ama, quem confia na Dona Maria Padilha, deixe nos comentários aí, tá? Quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Muita gente participando, muita gente mandando alô. E isso é muito gratificante para o canal. Essa semana começa a live no nosso canal, tá, pessoal? Surpresas agradáveis para cada um de vocês aí. Vamos agora para a opção número 2 do Sr. José Pelintra? Para quem já foi casado, quem já morou junto. Vamos ver agora com o Sr. José Pelintra a opção número 2 como está o coração dessa pessoa em relação a você. Traz energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, por favor. E vamos ver, pessoal? Vamos ver essa energia maravilhosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza aí, por favor. Salve, Sr. José Pelintra. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Para quem escolheu a opção 2 do Sr. José Pelintra. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Mentaliza aí, vamos ver. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 2 do Sr. José Pelintra e para você que já foi casado com essa pessoa ou já morou junto. Casado ou casada, tá? Bom, posso te falar o seguinte aqui, pessoal. Na carta do louco, a carta que nós começamos aqui é a carta do louco. O que é a carta do louco? quer te dizer quando perguntamos sobre o coração dessa pessoa. Bom, essa pessoa aqui ela quer aproveitar uma oportunidade com você ainda. Vejo ela querendo se aventurar. Mas para isso essa pessoa tem que se libertar de alguma coisa, tá? É o que ela está vibrando no coração dela. A libertação de uma situação que ela esteja vivendo é para poder viver o agora. Para poder realmente se jogar sem pensar em nada nos seus braços. três de espadas. Três de espadas fala que essa pessoa aqui hoje ela nutre uma vontade realmente de fazer uma escolha, de escolher uma direção. Em vez de ela se libertando de alguém, de alguma pessoa e conseguindo voltar para onde ela quer. É como se para voltar para você ela tivesse que terminar com alguém para poder seguir um novo caminho. Ela tem que fazer essa escolha. Ela já planeja em fazer essa escolha. Está muito forte na mente dessa pessoa esse planejamento. Vejo ela realmente tendo mais compreensão das coisas, tá? As ideias estão mais claras e por isso ela vai buscar esse equilíbrio. Aqui eu falo para vocês um grande reviravolta vai acontecer. Para quem está separado, afastado, brigado, haverá um grande reviravolta, uma situação que vai favorecer vocês depois de uma escolha que ela fizer para vocês reatarem, reaproximarem. Por que isso? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa leal a você. Leal no sentimento, tá, gente? Essa pessoa ainda tem um sentimento muito forte por você, muito poderoso. É uma pessoa que ela deseja se comunicar com você porque essa pessoa ainda tem uma conexão muito forte com você. Existe uma energia de amor, existe uma energia aqui de esperança ainda. essa pessoa tem sentimento por você e veja que esses sentimentos são tão fortes que nutrem nessa pessoa a vontade de ter um recomeço. De novo, só que ela tem que se libertar de alguém ou de alguma situação para poder ter esse recomeço com você. E veja que a conexão de vocês é muito forte. Aqui, gente, a energia é de um amor. Essa pessoa vai curar alguma coisa ou é você que tem que curar alguma coisa para vocês reconstruírem a história de vocês. O importante é que existem sentimentos. A carta do mago fala de reinícios, fala de oportunidade, fala de um novo caminho que você vai ter com essa pessoa. Essa pessoa tem vontade de ter esse novo caminho com você. A carta do cavaleiro de ouros fala o quê? Que essa pessoa ela vai trazer para você algum tipo de notícias inesperado. É uma notícia que você não espera que vai acontecer, que vai trazer um reviravolta, uma reaproximação de vocês com uma forma mais forte. Ou seja, essa pessoa aqui está se preparando ainda para regressar no relacionamento com você. E veja aqui total oportunidade para que isso possa acontecer, tá? A energia aqui está muito forte para vocês terem um relacionamento. aqui você pode ter certeza que vocês vão ter um relacionamento. Então, você pode ter certeza que essa pessoa aqui ela vai te surpreender de uma forma positiva. Ela já vibra no coração dela a energia desse relacionamento com você. Então, desde já, agradeço ao Senhor José Pelinta por estar trabalhando a seu favor, por estar trazendo para você essa abertura de caminho, trazendo para você a pessoa que você ama. Se você tem fé, se você acredita, você vai alcançar seu objetivo, tá? É o recado que o Senhor Zé manda te trazer. Sensacional esse recado do coração, tá? Lembrando, gente, que é uma energia generalizada, não vai combinar para todo mundo, só que para a maioria das energias realmente sempre combinam, tá? Se você acredita, se você tem fé, se você pratica a gratidão, seus caminhos vão ser abertos na força do Senhor José Pelinta. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, coloque as suas afirmações, os seus pedidos para que cheguem até você, tá bom? Mas, como é uma tiragem para várias energias, se você achar que não combinou com a sua, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo, só você seguir o WhatsApp, fazer o que está sendo pedido, tá? Mandar o seu recadinho e escolher a sua opção. Bom, lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, vamos para a próxima tiragem para quem nunca teve nada com essa pessoa. Deixa eu beber mais água aqui, pessoal. Pronto, vamos para a nossa próxima tiragem. Isso aqui é para quem nunca teve nada, é com a pombogira cigana, tá, pessoal? Quem ama, quem conhece a pombogira cigana, quem tem gratidão às pombogiras aí, que deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Salve, pombogira cigana! Lembrando que a sua opção número 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você está afim, você vai mentalizar essa pessoa, você vai mentalizar essa pessoa e vamos saber como está o coraçãozinho dela em relação a você. Vamos ver, pessoal? vamos ver como está o coraçãozinho dessa pessoa? Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje, do número 3 da pombogira cigana? Mentaliza aí. Salve, pombogira cigana! como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos ver? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? com a pombogira cigana. Então, pessoal, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, é alguém que você conhece, vamos ver aqui. Para você que escolheu aqui a opção número 3, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, aqui eu posso te falar o seguinte, para você que escolheu a opção número 3 e nunca teve nada com essa pessoa, quatro de paus. Quatro de paus fala o que para a gente? Fala que essa pessoa aqui, ela está estudando ter uma estabilidade com você, ela já faz planos, tá? Aqui, essa pessoa acredita que vocês vão ter momentos felizes, é uma pessoa que acredita que logo vocês vão celebrar uma ocasião inesperada. Essa amizade, essa pessoa acredita que vai sim ter uma recompensa alegria merecida. Ela acredita que essa amizade de vocês pode sim se transformar no relacionamento. Essa pessoa aqui acredita muito que coisas inesperadas vão aproximar vocês. E aqui vai ter alegria, vai ter uma harmonia. Por quê? Vocês combinam muito, tá gente? Então, essa pessoa acredita que possivelmente você pode ser, você seja, o amor da vida dela, uma pessoa que ela sempre quis ter ao lado. Então, isso traz para essa pessoa realmente muita esperança de ter um relacionamento. Essa pessoa ama estar perto de você. A amizade que vocês têm, a intensidade dessa amizade é muito forte. Para você que está conhecendo, para você que já conhece, essa pessoa está gostando da maneira que as coisas estão acontecendo. E isso faz essa pessoa ficar realmente nas suas mãos, porque ela sabe que ela tem que fazer uma escolha também, tem que tomar uma decisão para poder vivenciar esse romance. Aqui, pode ser qualquer tipo de decisão, porque são várias pessoas, mas a maioria de vocês eu posso falar que vai iniciar um relacionamento com essa pessoa. Seja ele qual for, mas vem um relacionamento sim. Essa pessoa, ela tem vontade de ter esse relacionamento e tem a consciência que seria uma coisa boa para ela. E eu vejo novos caminhos acontecendo aí aproximando vocês. É uma pessoa que ela quer viver essa história, ela quer arriscar essa história. Aqui, essa pessoa entende que pode sim, que pode ser sim que tudo dê certo e vocês possam sim ser um casal. Pode ser que essa história possa virar amor. Por quê? Porque essa pessoa está ouvindo a intuição dela e vejo ela querendo arriscar, vejo ela entendendo que esse sentimento que ela está começando a sentir é um sentimento de amor, é um sentimento de paixão. Ela tem dificuldade de se declarar para você, porém, ela está sentindo e vejo ela demonstrando isso através de atitudes. É uma pessoa que tem um sentimento verdadeiro, não é uma pessoa falsa. Existe muita admiração em relação a você e vejo ela tomando um tipo de decisão para que possa aproximar vocês ainda mais. Carta 9 de Copas. 9 de Copas fala o quê, gente? O encontro íntimo entre vocês vai acontecer. Para quem já aconteceu, vai acontecer outro encontro íntimo. Eu vejo satisfação amorosa, eu vejo que essa pessoa sonha, pensa em você de vez em quando e vejo aqui uma energia de muito amor no ar. Vejo que logo você e essa pessoa vão estar celebrando uma paixão louca, muito desejo, uma harmonia e total plenitude entre vocês. quer dizer, essa pessoa te completando, te compreendendo e querendo trazer para você felicidade. Ou seja, uma pessoa que ela vai sim escolher uma direção, você vai ter uma vitória parcial de uma situação em relação a essa pessoa aonde ela vai se permitir esse envolvimento. A carta da estrela fala para a gente o quê? Que essa pessoa é muito conectada a você, essa pessoa ela ama a sua energia, é uma pessoa que tem realmente muita vontade de renovar a vida dela e quando ela pensa em renovação ela pensa sim em você, porque você trouxe uma cura para o coração dela, você trouxe para ela uma esperança e essa pessoa acredita que você pode ser sim tudo o que ela esperou no amor, aquele amor realizado, aquela situação aonde ela sempre fantasiou. A carta da morte aqui, da forma que saiu, fala de um ciclo novo chegando na vida dessa pessoa e também chegando na sua vida. O que eu posso falar para você é que haverá um renascimento nesse amor, haverá aí um equilíbrio aonde as energias vão ficar alinhadas para você ter um relacionamento ainda mais forte com esse ser humano. Salve a Pombogira Cigana! Agradeça a Pombogira Cigana por essa tiragem maravilhosa aqui, gente. deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome da pessoa que você ama, deixe o nome da pessoa que você gosta, traz a sua energia para cá, Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua energia, se você achou que não tem nada a ver com você, assista o Montinho 4, tá? Ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, pessoal. fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe da nossa promoção de cinco perguntas, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? No mesmo dia, entre 9 horas e 19 horas, tá? Vem para o canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Estão gostando do canal? Quem está gostando, deixe nos comentários aí, tá bom? Bom, pessoal, a opção número 4 é a do seu tranca-rua, a opção também para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo agora, alguém que você já deu uma ficadinha e você quer saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Bom, opção número 4 do senhor tranca-rua, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Dois de ouros, o que significa dois de ouros? Significa possibilidade de buscar o equilíbrio para uma relação. Essa pessoa hoje no coração dela, ela busca a possibilidade para buscar o equilíbrio para ter uma relação com você. Por que isso? Porque essa pessoa quer fazer tudo diferente do que ela já tinha feito com alguém. Ela quer se permitir a ter uma segunda chance na vida dela e com isso trazer realmente descomplicar as coisas para que essa amizade colorida possa virar um relacionamento. Ponto. Ela deseja ter um relacionamento e sabe que tem que melhorar algumas coisas para que possa atingir esse objetivo. A carta do mago fala de início, fala de novos caminhos, fala realmente que essa pessoa quer ter um novo caminho com você, quer fazer as coisas diferentes, porque ela quer sim um relacionamento para a vida dela. A carta da força. O que a carta da força quer nos dizer hoje, nesse exato momento? Fala que essa pessoa aqui, ela vai ser inteligente o suficiente para poder demonstrar sentimento, para poder demonstrar o tesão, a vontade que ela tem de ter esse envolvimento com você, tá? Eu vejo ela com muita convicção, com muita atração física e se envolvendo com você. A carta Pagem de Paus. O que a carta Pagem de Paus quer te dizer nesse exato momento? Notícias e mensagens movidas pelo desejo. Essa pessoa aqui, gente, vai entrar em contato com você com muito desejo, trazendo algum tipo de notícia que vai realmente te deixar feliz. é uma pessoa que tem muito desejo por você e vai vir uma notícia inesperada aonde você vai ficar muito feliz com o convite que essa pessoa vai fazer. Muitos de vocês vão receber um convite para vocês saírem, para ter envolvimento sexual, ter um momento de vocês aí. Essa pessoa vem fazendo esse convite com leveza, com alegrias, porque ela pretende sim colher benefícios através desse convite aí. Essa pessoa está encantada ou encantada com você. Três de espadas. Três de espadas. Três de espadas fala que essa pessoa está com muita clareza, está muito certa do que ela quer, está com muita... Ela vai tomar uma decisão na vida dela e você já está inclusa ou incluído. Aí você adapte a sua situação. Mas vem estabilidade com essa pessoa no coração dela. Ela quer ter essa estabilidade com você, ela quer fazer as coisas diferentes, vai colocar os planos em prática. Eu vejo aqui, coisas inesperadas acontecendo, reabroximando vocês e vocês vivenciando realmente um relacionamento onde vocês vão conseguir fazer as coisas diferentes. Eu vejo aqui muita felicidade acontecendo, eu vejo que o caminho está certo, eu vejo possibilidade, tá gente, da harmonia de vocês virarem realmente um relacionamento sério. Essa pessoa aqui, ela pensa em ter um relacionamento sério com você. Claro que ela tem desejo, claro que ela tem atação, claro que ela tem outras intenções, mas o relacionamento também ela deseja. Por que que ela deseja? Na carta 10 de Paus, fala o que pra gente? Essa pessoa por muito tempo vem carregando o mundo nas costas, as coisas não estavam dando certo pra ela, por isso essa pessoa deseja largar tudo e viver uma nova história, começar do zero. e quando ela pensa em começar do zero, ela pensa em você. A carta 8 de Copas fala pra gente que essa pessoa aqui, ela quer deixar o passado pra trás, quer trazer concretização e felicidade na vida dela. Ou seja, ela quer ser feliz com um novo amor, ela quer viver realmente uma nova história. Ela quer ser feliz, ela quer um amor pleno. E hoje, hoje, sinceramente, ela acredita que quem pode trazer esse amor pleno pra vida dela é você. Então aqui, a sua história com essa pessoa aqui, essa amizade, essa pessoa que você tem, essa afinidade, tem tudo pra vocês terem um relacionamento grandioso aí. É o que a espiritualidade manda te dizer. Eu, se eu fosse você, eu deixaria vários likes nesse vídeo, vários comentários e agradeceria desde já o seu Tranca Rua pela mensagem que eu trouxe pra você. Lembrando, somos do canal Enigma do Oriente, marque seu amigo nesse vídeo, coloque a hashtag Enigma do Oriente nos comentários aí e vamos fazer o nosso canal crescer para trazer mais vídeos pra vocês. Gratidão a todos os novatos, todos os antigos, todo mundo que curte o canal, um beijo no coração. e aí e aí e aí Obrigado.